E o porcento mais safado do Brasil Chega pra cá safado, ô Max Galude Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grão do coração Eu ligo no outro dia no estilo Dom Luan Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Joga a mão em cima e diz, vai safadão Isso, e como vocês estão vendo aí embaixo O tema de hoje é o que? Sorte É, pra alguém como eu Sorte, digamos, quer a ironia, né? Sim, tal que eu tomo no vídeo de hoje Digamos como trevo da sorte Todo verde, todo verde, correto? Sim, talvez Mas, vamos misturar as histórias aí Digamos, você que tá vendo esse vídeo Deve ter tido algum momento assim Que você também não teve muita sorte, digamos lá É, eu tenho alguns casos que me levam a falar aqui Muita sorte de falar uma pessoa só, né, não? Sim, digamos Sou daquele tipo, pode ter sim Oita menina, o que ele tá na minha frente? Eu vou falar assim Não, vou fechar o outro O galdinho A que eu acertar, vou sem ler Tampou, deu o tiro A hora que eu abro, o que ele tá na minha frente? A desgrama do caixoneiro O que que ele tinha que aparecer nessa onda, velho? Pra quê? Pra quê? 50 mil meninas que eu tava assistindo Eu não tô empaixando Porque justamente aí o acerto Falando pra vocês É muita sorte Agora tem outro caso Que eu, esse É foda Esse, digamos Que esse daí eu não vivi Mas esse que eu vou falar agora Foi feliz Digamos É só tudo isso Tudo isso aí, né? Agora, você que é homem Deve ter passado por isso Alguém deve ter passado por isso Não é possível Foi só eu E quem de vocês Não já recebeu Uma cantada De um guia? Nada contra Tenho amigos Mas tipo Chato, né, velho? Meio chato, né? Agora, digamos Se eu trabalho na empresa Que eu trabalho Não vou falar o nome Porque eu não vou fazer propaganda de graça Sim Trabalho na empresa Que eu trabalho Um dia Nesse stage Até uma Empresa Segundária Pra mim Poder tá fazendo A locação De um equipamento Desde lá Pra outro Propio da empresa E nisso Que eu tive que passar Meu número de telefone Pra empresa Certo Tem que passar Que eu tinha que deixar Meu contato pessoal Pra poder ser orientado depois Só que Esse cara Que trabalhava lá E do filme O mal Desse meu Númer de telefone Alguns dias depois Eis que alguém Me chama No whatsapp Tá Não sabia, né? O cara era Nada contra Já falei Mas sim Ele veio falar comigo Ah não Quem é? Tal Não E ele É não Com o pessoal tal Tá assim Ah não Beleza Mas o que você quer? Ah só amizade Eu falei Só amizade? Nisso Quando eu vou olhar No whatsapp Tinha dois grupos Diferente Cara E no youtube Eu não posso falar Muitos detalhes Mas tinha umas fotos Escrota Do grupo Já A foto de capa Do grupo Já era Escrota Na hora que eu olhei Eu sempre falei Pera que eu vou ver A ficha Que eu tava aqui Tava esse cara Num dois grupos Que eu tava E digamos O resto da galera Era igualmente Aí Muitos casos Que acontece isso Porque eu Digamos que eu sou Uma pessoa Digamos De um Tá só Nesses casos Eu tenho Uma sorte Irônica Em outros casos Eu tenho Uma sorte Boa Né Digamos Um beijo da esperança Às vezes ajuda E Questão de dinheiro Geralmente Eu rato muito dinheiro Isso É um ponto Pra alguém Que Acontece Essas coisinhas Né Sim É Agora Me diz aí Você Tá Você que tá vendo Esse vídeo Aí agora O que você já passou Assim Que deixou você Meio constrangido Digamos Que você passou Sobre aquela sortezinha Já tinha nada Né Vai aí Nos comentários Agora E deixa aí Pra mim Fala o que você Já passou Que deixou você Meio constrangido Em questão disso E Tem um recado Que eu tenho que deixar Se eu não deixar Esse recado Esse amigo meu Vai me dar um espelho Que É amigo Né É amigo E o cara Não pode dizer Foi o número um Do canal Valeu Sim Eu agradeço Coração Beico Filho da mãe Sim Tá aqui Seu abração Não vou mandar beijo Que né Acabei de falar De uma situação Aí Que Mas É amigo Aquele abraço Quando nós tomamos Aquela coquinha Beleza Sim Um abraço Pra ele Pra galera Do grupo Lá Família Sim Beijão Eu postei um vídeo Pra poucos Esse vídeo aqui Tem duas semanas Que eu não posto vídeo Pra poucos não Pra muitos Pra poucos Eu postei um outro vídeo Digamos O Youtube Me sacaneou Tiquinho né Fiz uma homenagem Aos mamunas assassinas E Vou deixar o link Aqui embaixo Provavelmente Ele vai aparecer Aqui Sim Esse vídeo aqui Vai ficar rodando aí Agora Vou encerrar o canal E vai ficar aí Meu mamunas Vai ficar Você não sabe Sim Tá aí esse vídeo Se você quiser ver Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Vai lá Deixa aquele like Não se esquece De se inscrever Pera aí Que vou chamar Um dos amigos Que vai fazer Uma ajudinha Com mim Ei você aí Seu menino Criado Além de com pera Que foi criado Com a vovó Deixa o gostei Pro cara aí Anda Se inscreve no canal Seu Merdinho Se não gostou Que eu deixo pra você Um grande Todas Então Se inscreve no canal Deixa o fim Gostei Pera aí Que tem a vez Pra mais um colega Doido Doido Acredito que você saia Até aqui agora Sem deixar o gostei Doido Fazer com a espécie No teu cu Não Anda Deixa o gostei O cara fez o trabalho Dele E agora Ajuda ele O cara é meio fãzão Ajuda o cara Nossa Doido 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 Ah não faz eu fazer isso Não doido Se inscreve no canal Se inscreve Você não é inscrito Se inscreve Se inscreve Não faz Não faz Não faz Não faz Se não Não deu Não doido Já se inscreveu Ah beleza Vou passar a bola Pra ele agora Pra ele terminar De ensinar o canal dele Se inscreve Talvez Doido 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 Edo Já deixa o like Deixa 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 Compartilha Sabe onde você vai ver Aquele comentário Que você viu lá no facebook Volta lá Compartilha Curte Curte Ah achei legal Comenta o nome De algum amigo seu Sabe Aquele comentário Que eu deixei lá no facebook Lá no twitter Pois é Volta lá Vai lá Deixa que ele gostei Se inscreve Pode ajudar o cara Beleza Você então E é isso E é isso Sim galera Vocês viram aí São Dois dos meus ídolos Que eu Tipo assim Foi alguma das minhas Inspirações Pra poder fazer Meu vídeo aqui no canal Bem que foi uma homenagem Pra eles Sim sim Claro Pra poder ajudar Meu canal Claro né O som de todo O youtuber É querer crescer E se vocês São amigos Estão vendo isso daí Agora Se quiser dar aquela ajudinha Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Que eu vou postar Daqui pra frente Ou os que eu já postei Se quiser dar uma olhadinha Pra dar aquela ajuda E deixa aqui Gostei É Pra dar uma divulga Uma divulgaçãozinha Pra ajudar a crescer o canal Ihhh Igual o meu irmão falou Vai lá Vai lá no facebook Vai lá no twitter Dá aquele like Dá aquele RT lá no twitter Pra ajudar a gente Beleza Então É isso aí Safadão Falou E aí Eu vou postar a gente E aí E aí E aí E aí E aí